Música 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 Smile, though your heart is aching Smile, even though it's breaking When there are clouds in the sky You'll get by if you smile Through your fear and sorrow Smile, and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time You must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just smile You'll find that life is still alive That's the time You'll find that life is still Scandinavian Se inscreva no canal You'll see the sun come shining through for you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear made it ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just smile 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 Estou a apresentação? Não? Ok, então o que você vai precisar? Talvez eu vou apresentar apenas uma pessoa que é novo para a organização, que é Dr. Houli. Você está vendo alguém? Você está vendo a mão também? Sim, Dr. Houli. Ela está apenas se juntando a ONJ hoje. Então, é um grande festival. Alguém está se juntando e nós estamos comendo a festa. Então, nós estamos muito feliz de convocar. Ela vai estar em cargo de nutrição. Então, há algo para comer. Para agradecer a todos os amigos de Bangkok. Os amigos de São Gabriel. Os amigos de São Gabriel, São Gabriel, Bangkok. E ONJ de São Gabriel, gostaria de agradecer... ... ... ...